A Regan Rucci, pra encerrar então essa segunda rotação e como disse aqui a Daiane dos Santos, né, meu caro Sasaki, Brasil limpo, sem quedas, uma baita passagem do Brasil aí pelas paralelas. Um bom começo aí, acertando todas as meninas, os trutas bem preparadas, as meninas estão bem preparadas, isso ganha confiança pro resto da competição. Saber que já passou dois aparelhos aí dificílimos, então vamos pra o próximo aparelho com a mesma concentração e ver o que vai, como que vai ser a finalização das notas. Jad, Diego Moraes. Aqui a gente tá falando da concentração, principalmente da Rebeca Andrade, né, durante a semana eu perguntei pra ela que ela tava trabalhando assim a Daiane depois de tanto tempo sem competir, já tem mais de um ano da Copa do Mundo, né, e ela elogiou bastante e agradeceu o trabalho da psicóloga Aline Wolff, que tá com ela desde o ciclo passado. Ela trabalhou muito pra que a Rebeca não ficasse ansiosa antes da competição e antes dos exercícios, e a gente tá vendo a super concentração da Rebeca dando super certo aqui hoje. E aí